Tamo indo lá na Pampulha pra poder tomar o sorvetinho, né, que a Rebeca falou que é muito bom lá. Tem que ver se ela tá lá, né. O picolé é muito bom, que é o sorvete de unicórnio. Tem lá no Rio. A Rebeca falou que é igualzinho, eu quero ver se é igual mesmo. É igualzinho. Vamos lá então na Pampulha, que é a única coisa que tem em Belo Horizonte. Não, não, não. E o pão de queijo. Tamo na Pampulha. A única coisa que tem em BH. Isso aqui é o mais próximo de praia que você vai ter aqui, né. Ó a nossa aliança, a gente comprou uma aliança. A gente casou. A gente casou. Até que tá bonita a Pampulha hoje, não tá fedendo? E tá vazinha, cara, olha que beleza. É dia de semana, só os vagabundo tão aqui. Aí no caso a gente vai dar uma caminhadinha, ver qual que vai ser. E a gente vai tomar um sorvete, eu acho. Aqui foi o primeiro lugar de BH que a gente veio quando a gente se conheceu, lembra? Foi. Em 2018. Tá, faz três? Vai fazer quatro anos daqui a pouco. Foi aqui. O primeiro lugar que ela me levou pra impressionar foi a Pampulha. Eu fiquei, nossa, que bonito. Aqui é a Grigio da Pampulha, ó. A gente vai casar aqui, né. Eu não. Por que tu não vai casar ali, Rebeca? Navaí. Navaí? Pra que Havaí? Olha que coisa linda. Ei, você. Por favor, não jogue lixo no chão. Mano, a gente desceu aqui. A gente vai ter que dar essa volta toda. A gente tem que ir lá do outro lado. Porque a Rebeca quis descer aqui pra ir caminhando. Ali é o parque, ó. Não acredito, olha quem tá aqui. O canal do ordinário. Hoje aqui é bom de passear, véi. Porque tá vazio. Não tem ninguém. Assim que é gostoso. Da última vez que eu vim aqui eu desisti. Porque tava muito cheio. Imagina, amor. Morar numa mansão dessa. De frente pra Pampulha. Eu não. Prefiro morar de frente pra Barra. Morar em frente pra Pampulha, porra. Tá bonito. É bonito, né, mas porra. Tem uma casa dessa em BH. Eu prefiro, sei lá. Ir pra Balneário, tá ligado? Pra Barra. Aqui não. Ó a casão. Pra quê? Aqui, gente. Mostra pra eles. As nossas alianças, ó. A dela é assim, ó. E a minha é assim. É que foi a única que coube no meu Deus. Totalmente igual, né, a aliança combinando. Nossa. Mano, aqui é mais gostosinho, né? O que eu gosto de Belo Horizonte é que ele é tipo São Paulo, tá ligado? Tem muito prédio, muita coisa. Só que é limpo. Só que é limpo. E tem muita árvore, cara. Isso que é a maneira de Belo Horizonte. É bem arborizado, tá ligado? São Paulo não. São Paulo é só prédio, 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 prédio. Aqui é muito bom. Olha, muito gostosinho aqui, velho. E é fresquinho, fresquinho. Mano, a Rebeca quase segura a mão de um estranho achando que era eu. Passou um cara por ela aqui. Ela achou que era eu, tá ligado? Do que eu fiquei mais para trás, ela já ia segurar a mão também. Só dá vergonha nela, cara. Tem que tirar foto nesse monumento aqui, ó. É, até que é bonitinho. O cabelo na cara dele. Olha a pampulha. A gente tava lá, ó. A gente deu essa volta toda. Olha a cara da Rebeca. Aqui, gente. Aqui é a casa do Juscelino Kubitschek. Quer dizer, era, né? Mulher é vivo. É um museu agora. Eu vim aqui com a Rebeca na primeira vez que eu vim aqui. Anos atrás. Acho que tá aberto. Quer lá ver? Bora. Bora pra filmar, né? É, não tá funcionando hoje. É só amanhã. Ele falou que hoje é só pra convidar do VIP. É só amanhã às 11 horas. Só que nesse horário eu já não vou estar mais aqui. É só uma casa cheia de móveis velhos, tá ligado? Tipo, cadeira, mesa. Os artigos pessoais do Juscelino Kubitschek e da família dele, eu acho. Tem nada demais. Eu só ia pra filmar mesmo. Anda, anda, anda e não chega. A gente tava lá. Nem sei onde a gente tava, mas a gente tava lá do outro lado. A Rebeca falou, não, vamos soltar aqui mesmo. Que a gente vai andando. Ali você. É você. É você. Você. Ô, Rebeca. O que você tá fazendo ali? É tu. Aqui, ó. Tamo caminhando há meia hora já. Gastei 81 calorias. Meia hora andando e a gente não chegou no bagulho ainda. Tá ali na frente. É, tá ali na frente. Tá falando isso tem duas horas já. Ali, tu ali, ó. É tu. É tu. É tu que gosta de carne. É tu, os urubus. É tu. Duvido com a minha cabeça do urubu. Duvido com a minha cabeça do urubu. Vai tu. Uma vez eu tava na praia com ela. Aí tinha um urubu assim. Ela olhou pra mim. Duvido com a minha cabeça do urubu. Ué. Do nada, velho. Ó, gente. É lá, ó. Lá naquele bagulho branco lá. Quero só ver se o picolézinho vai tá lá, moleque. Ali tu. É tu. É tu. É tu. É, não tá ali hoje. Só tem um cara vendendo coco. O sorvetão não tá ali. Boa, Rebeca. Bem, não tinha o sorvete que a gente queria, né? Mas ali do lado tinha um lugar com várias barraquinhas, tá ligado? Várias lojinhas vendendo salgadinho, abacaxi, água de coco, picolé, tá ligado? Então a gente foi lá e compramos um sacolézinho. Aí, ó. Não é o chup-chup que a gente queria. Mas tá bom. A gente pegou de Nutella. Mas tá bom, né? Como é que é o jeito macho de você chupar um chup-chup sem parecer que você é gay? Fode chup-chup. É sacolé. É chup-chup. Sacolé, porra. Sacolé, carai. Ah, não fode. Ah, carai. Ah, eu gozei. Ah, eu acho que gozei. Olha tu ali, ó. É tu. Não, eu sou aquele ali. Não, não. Aquele ali é você. Só aquele. Não, aquele ali que é tu. Não, aquele ali que é tu. Hum, barrinha. Vou fazer, hein. Será que eu aguento? Por que tem... Peraí, não. Calma. Por que tem uma chupeta aqui na barra? Alguém esqueceu, tio? Batata, doce, frango, da coceira no cu. Suplementação para a cor de grande pote. Enche de álcool agora. Enche de álcool. Agora chegou a família toda ali, ó. É tu, Léo e Rato. Eu, Léo e Rato? Tá novinha sentada ali sozinha. Vou chegar nela. Vou mostrar como é que se faz. Olha lá, ó. Opa. Boa tarde. Oi. Mas tá solteira? É tu, é? Eu tô. Posso sentar ao seu lado ou dá, mano? Opa. Logo após essa cena romântica, a gente ficou um tempinho sentados lá observando a paisagem até a fome começar a bater e aí a gente decidiu no Mercado Central para almoçar. Chegamos no Mercado Central. Primeira vez que estou indo lá, hein. Para quem não sabe o que é o Mercado Central, lá é tipo uma feira gigante, tá ligado? Tipo um shopping com várias lojas vendendo diversos produtos, tá ligado? A maioria delas vendem produtos típicos de Minas Gerais. Mas lá eles vendem de tudo. Tipo, de tudo mesmo. Lá tem artesanato, comidas típicas. Vendem até animais de estimação. Tem vários restaurantes, bares. Enfim, lá tem muita coisa. Olha os coelhinhos. Olha que bonitinho. Parece uma raposinha. Mano, aqui tem muito queijo, velho. Para onde o óleo tem queijo, olha isso. Para onde o óleo tem queijo nessa porra, velho. É muito queijo, muito, muito, muito. Aí aqui tem um montão de arte mineira, tá vendo? Vaso, essas coisas. Aí vira para cá. Naruto. Me amarra em pimentinha, hein. Olha o Mercadinho Japonês. Que maneiro. Bora lá ver. Aqui, ó. Outra loja oriental. Olha os pepeiros. Ó, bonito. Eu vou levar um desse aqui para mim, velho. Por favor, não sentar. Olha o que tem aqui, Rebeca. Tem o pinto. Ah, meu cantinho. Ah, tem o ratinho. Tem o ratinho também. Chegamos em casa. Casa, entre aspas. A gente não compra muita coisa lá. Eu comprei esse ramenzinho aqui. Sei lá que porra essa aqui japonesa. Comprei esse hashi também, bem bonitinho, ó. De madeira. E com um chocolatinho também. Vê se é bom o chocolatinho. Abrei. Tô cheio de fome, velho. A gente foi lá para almoçar, na real. Só que, mano, tava muito cheio. Tava muito cheio. A gente tinha visto um restaurante que era... O nome do restaurante era Casa Cheia. A gente chegou lá e realmente a casa era cheia. Tava lotado de gente, cara. A gente decidiu vir para casa e fazer a comida aqui. Hum! Gostoso. E também, né? Na saída, quando eu tava indo embora, eu encontrei uma relíquia. Por sorte. Um fodendo disco dos Beatles. De 67 a 70. Novinho. Em perfeito estado. A gente achou uma lojinha de discos de vinil. E, mano, foi muito engraçado. Porque eu cheguei na loja e, tipo, na entrada dela... Eu não filmei muito lá. Na real, acho que eu nem filmei. Só tem uma foto só que eu tirei para mandar para o meu pai. Porque ele é fã do Roberto Carlos. E tinha um disco do Roberto Carlos vindo lá por 5 reais. Aí, nisso, eu entrei nela. Dei uma olhada e perguntei para o moço, né? Para o senhor que tava lá. Eu falei, ô, tem algum disco dos Beatles? Ele tava sentado e olhou para mim. Dos Beatles? Aí eu, sim, dos Beatles. Ele olhou para mim assim. Olhou para o lado. Aí olhou para o outro. Aí ele abriu uma gaveta cheia de disco, tá ligado? Assim, de Beatles. Uma mão na assassina. Só relíquia. Aí ele pegou assim. Me deu uma bandeja de disco dos Beatles. Ele falou, é, escolhe aí. E foi muito engraçado. Porque apareceu até que era um bagulho de contrabando, tá ligado? E tá aqui. Consegui um discozinho dos Beatles. Muito bom. Relíquiazinho. Muito gostoso. Tava só lá esperando por mim. Agora eu tenho que comprar uma vitrola, né? Para tocar esse disco que ela toca. Você tem o disco, eu não tenho onde tocar ela. É, é tipo você ter um pênis e não ter quem comer. Mas enfim, gente. Então é isso. Meu pão e teu chouriço. É o dia seguinte. Aí, galera. É o seguinte, ó. É de manhã. A Rebeca tá dormindo ali, tá vendo? Tá deitadona. Eu tô fazendo aqui o café da manhã para ela, tá ligado? Só que eu vou fazer uma brincadeirinha, hein? Ó, vou colocar a moeba, moleque. Vou botar a moeba no sanduíche dela e vou dar para ela comer só para ver a reação, hein? Vamos ver. Aqui, gente. Fiz uma mortadela de a moeba, tá ligado? Ai, agora tá ali. Vambora, vamos dar para ela comer. Aí, ó. Ô, amor. Bom dia. Acorda. É. Te fiz o cafezinho da manhã. Aqui, para você, ó. Obrigado. É. Pode comer aí. Tá bem gostoso, não tá? Já caiu. Não, aquilo ali me deu uma piada. Vai lá, amor. Pode comer, vai. Pode comer, eu tô brincando. Eu não vou comer não. Come, come, come. Come, é brincadeira, come. E aí, tá gostoso, amor? É. Tá gostoso, é? Ah, isso aí. Que otária, velho. Ela comeu a moeba e nem sabe. Amor! Amor, você tá bem, amor? Oh, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.